Pode me chamar de Da Olha essa velocidade Eu tô que ninja aqui com a metade Mano eu sou o Cate Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade E aí meus amigos, beleza? Eu sou o T-Civinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui pra mais um vídeo De Shindolife E hoje eu vim falar pra vocês Sobre a informação, sobre a print Que vazou de Shindolife Sim, mano, vazou uma print Tá ligado? E também deram alguns spoilers Do que vai vir agora Na atualização do Shindolife Mano do céu, deram um baita Spoiler, velho Mano, vocês vão ver, mas enfim Se você não viu aqui no canal, já aproveita pra se inscrever Aqui, acho que é aqui Se inscreve aqui, deixa o like aqui Eu acho que é aqui E mano, bora que bora pro vídeo Será que é no Instagram também, ok? Bora! Então beleza, mano Depois de vocês verem essa bela introdução Essa introdução linda de maravilhosa Vamos falar hoje sobre a print que vazou Não a print que vazou Mas a informação que... Agora buguei Mas fala sobre as informações Que eles colocaram lá no Twitter Que a gente tem acesso Mano do céu, velho Pra quem lembra, eu fiz um vídeo Recentemente Na verdade foi uma semana passada por aí Que a gente falou sobre o modo Rikudou É... Que vão ser adicionados aqui, mano No modo Rikudou Os modos chakras, tá ligado? E mano Tá muito fera, tá ligado? É... Eles tinham mandado uma print De como é que vai ficar Mais ou menos cada modo chakra, tá ligado? E hoje eles postaram Um modo chakra Que está no shindulife Normalmente não está liberado, tá ligado? Mas eles postaram Que eles estavam no shindulife Com... 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 Com o model, tá ligado? E bom Eles colocaram isso no Twitter Então a gente vai lá pro Twitter Pra gente conseguir ver Essa nova print Que eles vazaram De como vai ser O novo modo Rikudou O novo modo chakra, tá ligado? Aqui de Naruto Naruto não, né? Vamos lá, shindulife Shindulife Shinobi live Bora lá Beleza, mano Tamo aqui no Twitterzão, né? Aquela rede social de informações Na onde quando tudo vaza, tá ligado? É tudo aqui, tá ligado? E mano Vamos lá, tá ligado? Ahm Tem aqui um comentário fixado Mas aqui é de boa Mas assim que a gente desce aqui, mano A gente já brota Com uma printzona Top Olha esse model Que eles fizeram, mano Que bagulho Lindo Mano, olha isso, velho Na próxima atualização A gente vai ter essa parada Certeza, mano Velho Tá muito bonito Ó Pra você ter noção É que eu agora não tenho a imagem De como eles tinham dado antes, né? Mas Velho, não tá parecido Eu acho que eles remodelaram Porque É Eu entrei numa discussão com o Reis No vídeo passado E também quem viu Sabe que tava muito parecido Com o Naruto, mano Com o anime do Naruto Então A gente tá entrando num conceito Que tipo, velho Ou eles podem mudar o nome Ou eles podem talvez Arrumar a modelagem Desses modos Pra não ficar tão parecido Com o Naruto Pra eles não tomarem copyright E agora vendo aqui Eles realmente deram uma mudada, né? Não tá Igual tava na print Se eu não me engano Agora eu não tô lembrando de cabeça Mas que eu lembre Não era desse jeito, tá ligado? E parece que eles modelaram Realmente Para não ter chance Eles tomarem strike de novo Tomarem copyright E o jogo Cair, tá ligado? Mas uma coisa que eu sei É que eles vão tentar Remodelar o Shinobi Life Pra O Shindo Life Pra ser um Shinobi Life Sim, eles querem trazer Mais ou menos Tentar trazer um pouco De Naruto Pro game Até que eu fiquei recebendo Uma informação Que talvez eles vão querer mudar As bijus, mano Vai ficar tipo Mais parecida, tá ligado? Mas enfim Não é só isso Tá? Aqui Embaixo Temos uma outra informação Que foi dada Aqui pelos Helvex Do Helgames Um dos criadores Aqui Um dos desenvolvedores De Shinobi Life Tá ligado? E ele Fala essa seguinte mensagem I don't display My burst Tô brincando Não sou bilingue Por isso que a gente vem aqui Traduzir Então, mano É o seguinte, ó Eu não exibo O meu negócio Até que eu termine com ele Tá ligado? Ou seja Ele não vai mostrar A parada Enquanto não terminar Mas desde que vocês estão Mais desde Desde que vocês estão agindo mal Isso aí eu não entendi Tá, isso aqui eu não entendi Mas Coisas grandes Na quais estou trabalhando Este mês Novas roupas Acessórios E casacos personalizados Do conceito De modo de jogo Warpvp Para RPG Que incluem Sistema de guilda Ou seja Mano Vamos ter meio que Guildas É Sociedades Tá ligado? Vamos supor Eu posso criar a guilda Da Katsuki Criar a guilda Dos Uchihas Tá ligado? Então aparentemente Vai ser adicionado A esse novo Conceito de jogo Tá ligado? E também como Warpvp Eu não sei Como é que funciona Esse Warpvp Acredito eu Que deve ser Tipo uma guerra De sociedade Uma guerra De guilda Não sei Tá ligado? Ele colocou 6 PTS Eu acho que é tipo 6 players Por Por patição Não sei Mano Ele colocou aqui 1 Barra 9 Traço 1 Traço 9 TS A maioria Funciona Eu acho que aqui foi De uma atualização Mano Velho Mano Eu tô muito ansioso Com o que eles vão preparar aqui pra gente Velho Agora eu tava comentando um pouquinho aqui Tá ligado? E mano Real Eu acho que vai dar muito bom Tipo Vai ser uma Mano Vai ser muito louco Quando eles lançarem esse novo modo O que eu tô mais curioso É pra saber Como a gente vai conseguir Tá ligado? Como eu comentei no vídeo passado Eu não sei Se eles vão Tipo Remodelar as biju Pra Sei lá Pra você poder pegar a biju Você tem que lutar com ela de novo Ou já tem o mod Você só vai meio que upa Tá ligado? Não sei como vai funcionar ainda Aqui eles deram Outro spoiler Mas aqui é de fevereiro Dia 2 Dos anos novos Aqui que eles Estão trabalhando Tá ligado? Também tem código Códigozinho aqui Códigozinho Sixpack Sixpart Spirit É Só que só na versão 31.3 Do server Tá ligado? Mas enfim Mano Com isso aqui A gente já pode esperar Que vai ter Que vai ter uma atualização Muito louca Com isso né? Porque isso aqui É o que eles passaram Pra gente Isso é tipo Meio que tem coisas aqui Que não tá nem mostrado ainda Mano Então não vai ser só isso Eu tenho certeza que vai ter mais E eles mandaram a print Só de um né mano E tem outros Que eles já mostraram uma vez Cadê? Agora pra me achar Que eu não vou lembrar Mas eles mandaram a print De como é que tava antes De como eles iam deixar Deixa eu ver se eu encontro a print Não essa aqui Eles tinham deixado a print Tipo com três modos Diferentes Tá ligado? De estilos diferentes Eu só não sei se eu vou conseguir encontrar Mas mano Pode esperar Que vai vir uma atualização Muito louca aqui Que velho Vai ser muito top Mano Eu tô muito doido agora Pra quando eles lançarem Eu tentar pegar isso aí Apesar de ser bem difícil Porque querendo ou não Eu tô num nível bem fraco né Então pra mim vai ser bem complicado Mas mano Esse foi o vídeo Informando vocês Sobre essa nova atualização Que vai ter E mano Comenta aqui O que vocês esperam Tá ligado? Vocês acham que vai ser só isso aqui Porque como o cara falou Vai ter novos acessórios Aqui ó Vamos lá De novo ó Vai ter acessórios Novas roupas Que a gente tá precisando Porque tá todo mundo Todo mundo igual Tá ligado? Todo mundo parecido Vai ser muito legal Ter novas roupas E também vai ser legal Tiver essa personalização né Mas o mais importante disso É o WarpVP E o sistema de guilda Que vai ser muito Muito louco Tem um sistema de guilda Pra gente conseguir Criar nosso clã também Tem essa parada de guerra de clã Mano vai ser muito louco Se isso for adicionado Velho Sério Eu tô com muita Expectativa Pra essa atualização Velho Tomara que seja muito louco Porque eu quero muito Que eu atualizei logo Eu chuto aqui Através da atualização Vai vir lá pra semana que vem Ou depois da semana Eu acho que ainda Esse mês vai ter atualização Obviamente Porque começamos o mês agora Então velho É quase impossível Não ter atualização Esse mês Então mano Comenta aí O que vocês esperam Por essa atualização O que vocês acham Com a opinião de vocês Beleza? Vamos discutir aqui Sobre Essa atualização magnífica Que vai ter Principalmente sobre Esse modo incrível Mano Velho Eu tô curioso Como vai ser o sistema Pra gente poder pegar ele Pra gente poder pegar ele Velho Bom Enfim velho Esse foi o vídeo Foi de coração Uma grande informação Pra vocês E lembre-se mano Quer saber mais informações Da Kintinolife Já se inscreve Aí no canal Que eu sempre trago vídeo Mostrando Falando sobre as atualizações E também sempre trazendo Código novo aqui De Kintinolife Pode ir pra aí Então se inscreve Deixa o like Não sai do vídeo Sem deixar o like Isso é muito importante Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau